Venho para mais esta notícia da atriz Paloma Duarte que está enfrentando um momento difícil em sua vida já peço que deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente, a atriz Paloma Duarte, 45 anos, revelou a seus seguidores que está enfrentando um momento difícil após receber um diagnóstico médico. A atriz está com endometriose, doença que já acometeu também famosas como Anitta e Larissa Manuela. Paloma contou que terá que passar por cirurgia. Tem dia que acordo e choro, confessou ela. A atriz publicou uma foto no Instagram, em que aparece sendo beijada pelo filho, Antônio, e pelo marido, Bruno Ferrari. Na legenda, ela desabafou sobre seu quadro de saúde. Gente, estou com endometriose. Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico. Tem dia que acordo e choro. Meu caso é cirúrgico e, apesar de o procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. Endometriose é uma doença que afeta o sistema reprodutivo feminino, com sintomas como fortes cólicas e até infertilidade. A endometriose pode alterar a anatomia do aparelho reprodutor feminino, causando uma mudança de posição do útero, de modo que o espermatozoide não consiga chegar onde precisa para que possa fecundar. Paloma fez um alerta sobre a questão. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença. Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério, acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância. Então, irmã de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso. Beijo e carinho, escreveu ela. Deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal.